Música Passa aqui filha, essa foto aí De quem é essa daí? José Tomás Seu nome filha? José Tomás Filhinha, qual o seu nome? Meu nome é Simone Aposto Você que é Simone? É, eu sou Simone Você é esposa dele? Eu sou esposa Aquele ali é ele então? É ele Você viu ele daquele jeito? Eu vi Aposto Meu pai Sofri muito Aposto Ele caia no chão Eu tinha encaravantando ele E eu só que eu dia e noite Madrugada Eu clamando o seu Deus E rumava a água Que o senhor estava orando E falava com ele E falava para você tomar E passar no seu corpo E hoje só tem as marcas Aposto a honra e glória Para 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 Você está vendo o que esse homem Teve coragem de fazer Em pleno templo cheio Levantar a camisa Sabe por quê? Que ele não está com vergonha? Porque ele esteve cansado De procurar ajuda Em quem não podia ajudá-lo Mas agora Ele está comemorando Porque só ele E a esposa Sabe O que eles Passaram Ela vai contar um pouquinho mais sobre isso Por isso eu quero que você Analise comigo Se não é A mão de Deus Continua Senhor Jesus Meu Deus As pessoas falavam Que nós A gente ficou 29 dias em Uberlândia Com ele internado Quando nós chegamos lá Em Lagoa Grande Minas Gerais Onde que nós moramos As pessoas falavam Que está Para, para, segura Você está vendo? Aqui você está vendo Apodrecido Aqui você está vendo As imagens De uma pessoa Que já não suportava Não aguentava mais Você percebe Nas palavras De sua esposa Contando A emoção Ele chegava Nos hospitais Em Uberlândia E não conseguia Nos lugares E não conseguia Irmão Irmã Deixa eu te dizer Se isso não é milagre Você está esperando o que? Para acreditar Que há um Deus Que quer mudar A história da sua vida Que eu estou aqui Impactado Porque está aqui O antes E o depois Está aqui Um homem que estava Apodrecendo vivo E aqui estão Só as marcas De um milagre Continua Ser enterrado Mas eu falei Falei não Eu clamo Deus vivo Um Deus Que pode Todas as coisas E o Deus Da sua vida Apóstolo Mudando As suas vidas Apóstolo Eu amo Eu amo Esse Deus Apóstolo Eu amo O senhor Também Apóstolo Obrigada Volta um pouquinho Para mim Consegue voltar um pouquinho No apóstolo Eu queria que você Prestasse atenção Nos olhos Presta atenção Esse homem Que já orou Por tantas pessoas Agora No mês de novembro Vai comemorar O seu aniversário E mais um ano De ministério Presta atenção Eu costumo dizer Eu conheço Essa obra Há mais de 20 anos Toda vez que eu vi Esse homem de Deus Chorando Na verdade Ele chorava Para que pessoas Como eu Sorrisse Como você Sorrisse Como o seu José Tomás E sua esposa Veja É por isso Que eu falo Para você Aproveite A oportunidade Nós estamos Tendo hoje A oportunidade De sermos Abençoados Continua para mim Eu também Aposto Obrigado a Deus Pela sua vida Eu glorifico a Deus Todo momento Pela sua vida Apóstolo Eu amo Senhor Aposto De coração Eu amo Esse ministério Apóstolo Olha que o Deus A sua vida Feita Nossas vidas Apóstolo Ai Ai Obrigado Jesus Eu amo Eu amo Que a gente Onde as vezes É a desimista Na minha vida Apóstolo Vem cá Igreja Fica de pé Agora glorifica De fé É pra bater palma Para aí Para É pra É pra bater palma É pra glorificar O nome do Senhor Jesus Jesus O nome do Senhor Jesus Obrigado.